Olá, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui, pessoal. Dando uma limpada aqui na pocica dos porcos aqui, né? Dos suínos. A gente tá fazendo a limpeza, né? Já colocou comida pra eles ali. E agora a gente tá fazendo aqui uma limpeza, né? A gente faz duas vezes ao dia, na parte da manhã e na parte da tarde. Pra deixar o ambiente deles aqui bem limpinho. Aí vocês acompanham aí, pessoal. A gente fazendo a limpeza aqui, tá certo? Vamos lá. Lembrando que é importante usar luvas, né? Bota. E até máscara também, se quiser. Já ia falar e voltei atrás, né? Né, mãe? É. Tá eu e a irmã daqui, ó. A irmã tá jogando água aqui e eu tô fazendo a parte da... É importante, pessoal, que seja duas vezes ao dia, porque na parte da manhã, né? Uma vez que eles passam a noite, aí tem que ter a higiene com eles também, né? E mantendo a forma correta. Aqui também é pra... É criado aqui pra o abate, né? É muito reservado, muito bom. Pra que o dia a dia a gente tá colocando alimentação, né? Os meninos também, todo mundo. E aí eles vão ficando fortes pra... Depois não abate. Por sinal, eu gosto muito da carne. Carne muito boa. Tem aparelho, né, mãe? Na brasa. Carninha de coco na brasa, ela... Guisada. Todo jeito é bom. A gente aqui já tá... A parte de farela aqui, ó. O couro. É importante, pessoal. É importante que a gente... Mantenha, né? Mantenha sempre assim, porque... Veja. Tá forte aqui, ó. Tá se alimentando, a gente colocou primeiro... O milho, né, mãe? É. Depois vem o parelo, vem a comida também. A lavagem, né? O resto aqui, o William. Aí aqui é o coxo deles, ó. Deixa de água aqui pra depois quando eles... Fizerem se refrescar. Então, pessoal, aí tá aí. E lembrando sempre, viu? Sempre tá assim, né? Né? A gente sabe que tem que ter um certo cuidado. É um animal que tem que ter muita higiene, assim. O ambiente que eles ficam, porque... Não só pra eles, mas também pra quem faz a... A limpeza, não é verdade? Por isso que não é bom acumular. Vocês podem ver aqui, ó. Tinha pouca coisa. Que a gente já fez ontem à tarde, né? Tá? A gente aqui era umas cinco e meia. Aí já deixou tudo limquinho. Aí hoje é só... Aí quando for a tarde, a gente retorna. Aí dependendo como tá aqui, Mas a gente não deixa de fazer uma limpezazinha, não. Porque senão vai acumulando, né? É verdade. Aí vai acumulando a sujeira, Aí depois fica até difícil, aí... Se topa o cano ali, né? Ali também tem que tá sempre limpo pra poder ir pra fossa e já ir os dejetos, né? As fezes. Aí já ir pra fossa pra poder... Aí sim, topa o cano ali, pessoal. Aí fica difícil, né? Então, minha gente, é mais um vídeo aí. Agradeço a cada um de vocês, tá certo? Muito obrigado pelas inscrições aí. Sigam... Sigam-me no Instagram também, né? Riqueza do interior oficial, tá certo? Quero agradecer a todos vocês, tá certo? De todas as cidades, dos sítios. Minha família também, meus familiares, né? Todas as cidades aí. Não vou... Não vou dizer especificando não que eu possa esquecer alguém E depois eu vou tá triste por mim, tá certo? Então, quero dizer a vocês que... Tô muito feliz com cada um de vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá certo? E em breve aí vai ter mais vídeo aí pra gente. Beleza?